vaca, cutia, capivara, cateto lembrando pessoal que é em caso de sobrevivência ok? já tem aqui ó dois tornozinhos com entalhezinha ok? você vai tá colocando eles aqui bem firme tá pessoal? aqui já tem já essa vareta com o que vai ser o gatilho e o alimento que vai ser o milho então pessoal agora vou tá colocando aqui ó já o gatilho aqui com nó de porco é um nó simples tá pessoal? olha só aqui agora vou tá colocando aqui já no gatilho agora pessoal olha só esse detalhe aqui é bem importante tá? tem que deixar bem sensível e agora aqui ó bora colocar o laço bem aberto tá pessoal? lembrando que o milho tem que vir aqui ó dentro do laço agora deixa aqui bem aberto aqui pessoal tchau tchau tchau